Música 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 Oi Ikea você vai morrer Ikea você devia dar botão nos seus forrinhos Eu não to jungle Ah sou eu jungle Calma ai gente Da um desconto se eu não to bem hoje Eu queria entender por que vocês estão aqui Agora voce vai ver Guilmio jogando de vida ali Gustavo, ta preparado? Eu to não Sai cara, se idiota Vai 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 pro mid seu Sabe aqui? Pera aí, deixa ele perder mais vida, relaxa. Pega o blue, pega o blue. Você acha que é assim, meu filho? Eu rouba tudo aqui. Tá vendo que o nosso ADC é um lúcio? Mas é meu, só lembrando. Ah, vai ser assim que você vai querer jogar, não é? Vai, mete bala, mete bala no urso, porra. Cara, cuidado aqui. Você acha que eu tô ligando pra opinião pública? Socorro, porra. Os caras voltaram aqui pra mim. Eu não iria aí se eu tivesse bandagem, mas eu não tenho. Eu flechei aqui, mas tá tudo bem. Eu vou comprar aqui, craque. Se você compra o de AP, eu não sei qual é. Acho que é o primeiro, você compra o primeiro. Se você compra o primeiro, eu compro de tanque, que é do suporte, cai o de ADC. O problema é que não tem de AP, velho. É, mas você compra o primeiro, eu acho que é melhor possível. Mentira, mentira. Porra. Mentira. Eu morri pra quê? Pra força do pensamento dela, né? Claro. Claro. Ah, foi sim. Cadê, Claudião? Já fiz dois, já saiu. Ele tá... Foi um fico que foi... Ô, véi. Iqueda, você vai morrer, Iqueda. Vocês acham que eu vou carregar assim? Iqueda, você vai morrer. Deixa eu ir aí, eu mato ela. Ah, deixa. Vai pra cima, vai pra cima. Eu não vou pra cima, eu não paro, não. Vocês são bem sensíveis, viu? Eu fiz o maluco pra me focar, velho. Eu fiz bem. O Volibear. Aí vocês puderam meter o 2x1 aí. Cheguei bem nele só pra gastar pra cima mesmo. Vai, vai, vai. Vai pra cima, Caio. Eu peço uma dão, tipo, o cara, o cara continua lá. Vem pra cima, Caio. O cara tomou o amendrontar no final ainda. Eu dou semana pra lutar, recua. Eu vou dizer que o bot foi fácil. Ó, você larga o seu que que a gente mata ele. Eu? Você vai querer o bullying dali ou não? Falei. É a estratégia, hein? Oi, os filha puta fizeram o meu bullying. Já sabes. Você acha que eles ligam, velho? Você acha mesmo que eles ligam? Eu vou matar esse... Qual é o idioma deles? O Leicinho? Eu tenho a honra que o Leicinho nessa droga. Cara, o gente roubou ele. De início. Foi. Eu cheguei e falei, qual é, maluco? Descola esse voo aí. Qual foi? Qual foi? Nossa, cara. Ficou muito skill na cara. Ah, Gil. Ah, Gil. O Milf dando. Uh, tá GP. Essa aqui é o Milf. Eu tenho que segurar aqui sozinho. O cara chega pra gankar e vai depois. Eu fui antes. Eu tô falando hard. Eu senti desconfiança aí nesse time. O time sem desconfiança não vai pra lugar nenhum. Ele vai depois pra gankar. Eu cheguei e falei, qual é, maluco? Descola esse voo aí. Qual foi? Qual foi? Nossa, cara. Tô bom skill na cara. Vai, Gustavo. Oh, torcei mano. Da ult. Oh, olha o flash do garoto. Muito bom. Me ajuda. Seus puto. Como é que faz? Olha a porra dando ali. Tá matando a porra da... É, e deixa nós morrer. Dejuks, dejuks. Só caiu pra parar. Olha lá. Tá, tá. Oi? Eu tô indo matar ela. Oi, filhão. Lançamento se azonar pela esquerda. Lançamento. A Fiora sumiu. Só pra avisar. Pula aí, porra. Me ajuda aqui. Mota a Fiora. Tõe, tõe, tõe. Quase comigo, quase comigo. Caraca. Peguei pro pai. Tira, tira. Que isso? Sai daí, Ikeda. Eu tô sem ult. Eu acho que Ikeda liga pra opinião pública. Aí Ikeda vai morrer e falar que liga. Eu não, rapaz. Caraca. Ikeda, sai daí, isso. Esse crack serve pra mim. O deduques, deduques. Vai, vira, vira, vira. Ah, mentira, morreu. Morreu. Vai, pega ele, pega ele. Tô indo, tô indo. Eu tô sem Q. Vai batendo. Peguei. Eu falei, eu falei que era certo. Deduques, deduques. Nem tô ligando e nem para. Eita, p***. Gosto de deixar isso bem claro no começo das minhas gameplays. Olha pra ele. Não é que para mesmo, não. Eu tô indo. Olha ele, véi. Vai, pega. Deixa eu dar recall, não. Olha o pro mestre Ikeda. Opa, holy shit. Caraca. Eu tenho, deduques. Ui. Ai, não caiu. Não caiu. Não caiu. Não caiu, não caiu. Não caiu. Aqui, olha lá. Ui. E morre. Cadê que eu? Pode já sair de novo. Isso vai dar merda. Pode que virar. Vai. Ele tá aí na chamada ainda. Ele é porra. Ele é porra. Ah, meu Deus. Dobriu isso o quarto. Caramba, vou dizer que é script, certeza. Mata ela agora, essa p***. Vou voltar. Caio morreu, hein. Boa, boa. Mas na moral, eu sou ladrão, hein, cara. Que isso. O ladrão aqui sou eu, rapaz. Ladrão. Batendo na área, tô de nada. Socorro, porra. Ajuda, me ajuda, porra. Pô, merda. Porra, Gustavo, seu merda. Que foi? Cadê você lá, sua ulti, seu bravado? O que? Oxi. Eu tenho em três ali, mei. Você vai perder pra uma hora. Nossa. Ela tá muito forte, eu falei. Caraca. Corre negado ali, então. Não morre, puta. Morre. Caralho. Engraçada. Sabe por que ela não tava morrendo? A gente tava dentro da ult dela, ela tava se curando. Morri, morri. Caralho, vai ser feito muito forte. Tipo, eu não queria lutar não, tá ligado? Porque... É, sei lá, achei que ela tava morta até o tom, mas... Nenhuma, porra nenhuma. Tem que descer. Não, agora, agora eu vou tomar ela. Ah, ela tem que descer o cacete, meu. Não perdoa, não. Batei. Eu tenho 19 cracks, alguém quer fumar junto comigo? Ou pior, cara, eu esqueci de gastar, tô com 54 cracks. Quer dizer, crackens? Divide aí com a galera, então. Opa, não vou dividir nada, rapaz. Caraca, tomou o Isaac, tomou o Isaac, rapaz. Guilmio foi o primeiro. Terezinha foi a segunda. Terezinha foi a segunda e Guilmio foi o primeiro. Tá vendo só porque a Ikeda falou pros Lack que não ia dividir o crack. Os Lack quiserem tomar força. Aí começou o conflito. Eita, porra, fodeu? É do Ikeda parada. Oh, meu filho, você acha que é fácil com... Ah, não. Vamos, na moral, o encampo tá de dois séculos. Socorro, porra. Tá dentro ali, né? Como essa fiora... Ah, foi, foi. Oh, caraca, não dá... Oh, caraca, oh, minha vida. Vai no endo ali. O quê? Uh, quase morre pro Red. A gente já tem quatro dragas, né? É porque os meninos não param, hein? Eu tô sem ult. Fodeu. Ela outou em mim? Caralho? Essa fiora outou em mim, cara. Olha lá, ó. Gente, eu me sinto importante. Vai, safadão. Vai. Porra, vocês mataram já. Claro. Você acha que eu vou perdoar? Nego não perdoa uma. Nego metralha mesmo. Eu sou uma metralhadora sem gatilho. Eu não paro de atirar um... Socorro, porra. Eu chego, eu tô chegando. Qual? Não paro, não. Todas as coisas têm um fim. Eu parei. Mentira, ninguém nunca vai ver o dia que eu vou parar. Pai, sai da frente. Sai que o cara que não para é chapa quente. Vai puxar top, vai puxar top. Eu disse o quê? Sai que a metralhadora é chapa quente. Eu disse o quê? Que você é a vida. Eu tô 20 barra 9 e a Nidali tá 6 barra 10. Eu disse o quê? Sai. Sai da frente. Sai que a Nidali é lixo, gente. Eu tenho 46 craques e não fumei. Vai, Kida. Tá ali, Kida. Ah, eu tô indo no mídia. Ó, essa, essa piora. Ela sabe sempre. Ela tem uma... Ela tá aqui ainda. Dá pra ver pela passiva. Ela deixa... Vem, eu, cadê você, seus putos? Ó, pra isso. Você acha que eu tô ligando pra opinião pública? É, eu morri, ó. Vai piorar a tua vida. Bom, essa piora é tanque pra caraca, hein? Porra. Ela tem um... Ela cura pra caralho, men. Ó, pra isso. Aí se ela não liga pra opinião pública, aí vai e morre. Aí perde o jogo. Eu estou saindo. Me respeita, seu moleque. Aqui eu já tenho muita experiência de vida. Eu não sou seu coleguinha, não, seu merda. Recompensa em dobro. Pior que ainda... Até agora eu não fiz item de smith, cara. Normal. É, pior que é normal, não é? Ó, o vole, 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 vole. Vai, mata essa puta. Ó o prédio do Ikele. Que menino. Vai, Ikele, leve o Nib, leve o Nib. Que menino, mais menino, hein, menino. O cara é tão rico que ele. Nossa. Que respeita, Gustavo. Eu acho que eu vou base e vou dar um TP aqui, não é não? Não. Não, aí vai... Vai ficar que nem leve. Eu quero que eu não quero ganhar jogo, não. Você acha que ganhar jogo, ganhar jogo? Quem levou o top foi eu. Valeu aí. Pessoal, leva é na bunda, gomes. A única coisa que você leva é na bunda. Aquele que é joelhinho. O cara tá viva, o cara tá viva. Levei Nibidu também, também não é isso, lixo. Alguém viu como eu morri. Deve ser de uma maneira feia. Eu tava dando TP e a Fiori me matou. Que respeita agora, vai, Gustavo. Ó a minha maestria ali. Eu tô com 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 a minha maestria ali.